E aí galera, ficou mais um vídeo aqui no canal e bora trabalhar, tem bastante coisa pra fazer e na verdade tô na reta final aqui, só vou pegar, eu aluguei tá essa empilhadeira aqui galera, achei da hora gravar pra vocês, é legal essa máquina aqui, parece um, como é que é o nome? Parece um grilo, grilo não, parece pernilongo quando a gente mexe hidráulico, parece pernilongo, ah beleza, parece que a bomba hidráulica dela é elétrica galera, eu acho, eu não sei, essas empilhadeiras são a gás se eu não me engano, mas a bomba hidráulica dela tá precisando de elétrica, mas ok galera, não dá nada, não dá nada, não dá nada, não pode fazer o serviço bem feito, vamos lá galera, vou pegar esse pad aqui, vou empilhar ali pro lado, eu vou empilhar uns pad ali, depois eu vou lá na revendora de materiais de construção, na loja, na materiais de construção, comprar alguns pad de madeira pra deixar armazenado aqui, que a gente precisa de vez em quando aqui na sede, o funcionário tá trabalhando fazendo algumas coisas, e bom, a gente tem madeira guardada, alguns materiais de construção, como esses aqui também, esses aqui eu vou guardar lá dentro, porque é melhor deixar guardadinho lá dentro, esses materiais que são mais estragens, tá, vou botar aqui, beleza, vou buscar outro ali também, deixa aquele like pra apoiar a gente, se inscreve no canal se for inscrito, tô gravando meu dia a dia aqui de serviço, por enquanto ainda tô reformando minha base, né galera, que é a minha sede, né, tô reformando ela por aqui, e se você quiser contratar nosso serviço, pode tá chamando o Instagram, arroba sandelarnsjb, tá o link na descrição pra você lá, também tem o Facebook, pode chamar lá, o meu segundo canal e também o Discord, tudo na descrição direitinho pra vocês, tá bom? Vamos lá galera, deixa eu baixar aqui agora, ó, pegar mais um patch aqui, tem o tombado ali, mas já já não joga pra lá também, eu vou deixar tudo guardadinho lá dentro, galera, fica melhor, vai fazer, deixar mais organizado e deixar tudo jogado, vai tirar aquela pilha de intruder ali também, e é isso aí, vamos lá, vai patch aí, beleza, e vamos que vamos, deixa nos comentários só, tá bom, tá galera, vou tá gravando tanto com o drone quanto com a empilhadeira, vou tá alternando entre os dois, Tanto o drone quanto com a empilhadeira, vou tá, tanto o drone quanto a câmera da GoPro que tá na minha cabeça, então a imagem de fora vai ser do drone aqui do GoPro, de dentro vai ser na GoPro, tá galera, tá direitinho aqui, aí, beleza galera, colocar direitinho aqui, agora tá certinho, só falta arrumar esse outro patch que tá jogado no chão aqui na frente ali, ó, lá na frente, só falta esse aqui agora galera, tem um trailer também, nem era meu, já veio junto quando eu comprei, galera, veio tudo junto, hein, bom galera, já devolvi a empilhadeira, galera, tô aqui com o menzão, agora bora lá pra cidade, bora pra city, né, eu tô na city, eu tô um pouquinho fora aqui, galera, tô na saída da cidade, a minha série fica, eu acho que é uma ótima localização porque não fica lá tanto na cidade, não tem que trazer, mexer com metros grandes com mais facilidade, né, galera, enfim, vou lá pro, pra loja de matéria de construção, comprar alguns, vai tirar algumas, algumas coisas, galera, vamos lá, é pra baixo aqui, eu vou usar o GPS, que ainda eu tô meio perdido, cara, eu não sei onde fica aqui a loja, matéria de construção, não sei, é, eu sei que eu já fui lá, mas eu não levo direito onde é, eu tô com sono, tô dormindo bem pouco, é bem pouco mesmo, mas isso aí, tá quase ametecendo por aqui, finalzinho de tarde já, e assim vai, galera, não dá pra, aqui, ah, aqui não dá pra subir, eu achei que dá pra passar aqui, acho que não dá não, galera, eu acho que vamos lá sem sair, acho que entra numa fazenda, se não me engano, não dá nada, vamos que embora, que embora, sim, bora, dá uma regra, se eu não conseguir enxergar o semáforo, galera, aí, beleza, vai, abre o semáforo aí, beleza, tava bem, aqui como eu falei pra vocês, aqui na Europa, galera, diferente do Brasil, o semáforo vai, quando ele, o tanto quanto o semáforo vai fechar, quanto vai, ele fica amarelo, eu não sei porquê, no Brasil, eu sei o semáforo, é, quando ele tá fechado, tipo, ele tá vermelho, ele vai direto pro verde, né, não vai, tipo, do vermelho, quer dizer, ele não vai do vermelho pro verde e pro, não, desculpa, ele não vai do vermelho, ele, tipo, não tá vermelho, fica amarelo e vai pro verde, ele só tá quando, quando ele tá verde, ele fica amarelo e vai pro vermelho, tipo, amarelo só usado nessa sequência, não é usado pra volta, né, o amarelo só usado que ele vai fechar, e não quando vai abrir, galera, é mais fácil, né, mas vamos lá, vamos seguindo, deixa aqui, likezão, vamos botar uma meta de likes nesse vídeo, galera, vamos colocar uma meta de 50 likes nesse vídeo aqui, apoia nóis, tá bom, eu tô aqui na Europa me aventurando, galera, né, tive uma oportunidade pra cá, então, tamo aqui, né, se aventurando na terraplanagem, e construtora também, né, só não só terraplanagem, como construtora também, galera, mas o foco aqui é terraplanagem, tá, vamos lá, vamos lá, teve caminhão MEN, TGX, tanto o caçamba quanto o caminhão MUNK também, caminhão de carregar cargas, né, tá, pra usar, ele tem as três funções, MUNK, carregamento de cargas e caçamba, galera, a caçamba aqui de, de três metros, tá, é o tanto que cabe aqui nessa caçamba, três metros de material, então, é uma boa quantia até, né, galera, tem que é uma boa quantia, olha essa buraqueira aí, né, registrada, galera, ai, beleza, quem sabe, em breve, nós vamos saltar essas ruas tudo aí, né, quem sabe, quem sabe, nós contra a máquina de assaltar, se aproveitou não contratar ninguém antes, né, nós compramos as máquinas de assaltar, e quem sabe, o profeta não contrata nós, né, nós participai dos, concurso de público, né, galera, mas vamos lá, bom, galera, manobrar aqui, eu já conversei com o pessoal, eles vão, já já colocar os materiais pra cá, pra mim tá carregando com guincho, galera, com um MUNK por cima, beleza, manobrar aqui, eu já peguei os materiais, se eu só manobrar aqui pra cá, daquele jeito de sempre, colocar o GoPro pra fora pra vocês verem, aí, galera, manobradinho aqui, agora é só botar os pés de apoio, e vamos carregar aqui com as madeiras, tá, galera, vamos lá, botar as madeiras no guincho, vocês estão acompanhando a imagem do drone, tá, é, só que eu tô usando o áudio da minha GoPro, tá bom, só uso o áudio da GoPro, eu não uso o áudio da minha GoPro, a gente fica com aquela barilha do drone, né, galera, então, só uso o áudio da GoPro, vocês estão ouvindo minha voz mesmo com a imagem do drone aí, tá, galera, vamos lá, bordo do drone, eu deixo o mudo, só deixo só o som do, da minha GoPro mesmo, acho que é uma barilha do vento das aéreas, vocês estão vendo, galera, beleza, vamos lá, manobre, esse guincho aqui é muito bom, galera, esse timon, que é muito bom mesmo, ela é muito útil, vai pra cá, vai aqui, tá aí pro cantinho, como é só dois palets, eu não vou colocar muito organizado, não, na verdade, bem organizado disso, como é só dois palets, eu não vou colocar muito organizado, não, não dá nada, é só dois palets mesmo, beleza, é meio leve, galera, palets de madeira, eita, quase que meu Japão batu de negócio, galera, essas madeiras aqui, galera, o meu funcionário vai usar, pra tá reformando algumas coisas lá, como por exemplo, porta, telhado, essas coisas do tipo, elas são madeiras pequenas, galera, mas são, mas é justamente pra ser grampeada e colada, tá galera, esse tipo de madeira, é forma de coisa pequena, tá galera, bom, carregado, né, vamos dobrar aqui algum monte, um monte, se você trabalhar com um monte, deixa nos comentários aí, com um monte você trabalha, deixa nos comentários, hein, se você já trabalhou, já operou um, comenta aí pra nós, tá interagindo, vamos lá, beleza, tudo pronto, preparado, já amarré a carga, vamos embora, vamos voltar lá pra, pra sede, carregar isso lá, galera, puxa pra cá agora, é, agora eu lembrei o caminho, agora eu sei o caminho, não sei o de GPS não, agora o seu caminho, eu já lembro agora, pra voltar, é assim, galera, pra ir, a gente usa o GPS pra voltar, a gente decora o caminho, depois na volta, né, é tranquilo aqui, lá não é tão difícil, não é tão fácil, se perder não, galera, até porque, aqui, essa cidade, galera, só tem três saídas, então, não é tão difícil de se perder, praticamente, a gente vai andar em ciclo, aqui por dentro, só que tem muita, muita rua mesmo, tá, muitas estradas, cidade bem grande, tá top, né, quer dizer, não é tão grande, né, não é tão grande assim, mas, é, é grande, é grande, até que é grandinha, galera, até com a questão do território, até que ela é grande, lá tem, não tem prédio, não tem tão prédio tão grande, né, mas, é sim, tem bastante casas, casas que, por exemplo, tem muitas dessas casas aqui, não lembro de Joinville, galera, só que, maluco de Joinville, aí, deixa nos comentários, nessas casas aqui, não é bastante não, nessas casas assim, né, de Joinville aí, galera, casa estilo alemã, da hora, né, galera, pelo menos que eu lembre, é estilo alemã, né, acho que é isso, mas, é isso, é um seba fechido pra nós, eu tô com sono, ainda bem que abriu, é isso, hoje por hoje, eu só vou encerrar ali, guardar esses materiais lá, colocar direitinho, e parou, por hoje deu, sabadão, né, vou descansar no domingo aí, voltar na segunda-feira com tudo, já com, já ainda vou fazer o serviço do cara, é o que eu falei do encanamento, já tem que lá fazer, galera, vamos lá, acelere, vai, vai, se eu não tenho força pra caramba, galera, muita força, beleza, aí ó, só usar um apor do sol no fundo pra vocês, só bora, né, descarregar isso aqui, agora é só descarregar, galera, é só chegar aqui, ó, vou botar lá em cima, bem em cima lá do, do andanho ali, galera, da partilheira, né, esse lugar era pra ser coberto, mas não deu certo pra eu comprar a cobertura, galera, infelizmente, aí beleza, vamos descarregar aqui então, né, baixar os pés de apoio, pra deixar o guincho bem firme, e é isso aí, galera, veio estabilizado, agora bora, bom, já soltei a carga, né, ah, vocês tão vendo, eu tô falando, vocês tão vendo, mas enfim, eu vou pegar a carga aqui, botar lá pra cima, se você tá assistindo aqui, deixa um hashtag, monkey nos comentários, tá, é, comenta aí se você já trabalhou com monkey, galera, com um guincho, com um monkey, com guindaste, comenta aí embaixo, galera, deixa aí nos comentários pra nós, tá, interagindo aí, tá, deixa aí qual que foi, como é que foi a sua experiência aí, como é que foi a sua primeira vez, comenta aí embaixo, tá bom, vamo lá, coloca a carga aí certinha de frente, pra depois se precisar pegar a carga, você vê que a empilhadeira aqui, pega, galera, isso aí, e aí, beleza, deixa a posicionadinha direitinho, tem que comprar a empilhadeira, a cara que eu tava usando é alugada, galera, eu vou comprar a empilhadeira aqui pra nós, em breve, vamo lá, achar direitinho aqui, achou, baixou, beleza, esse material que eu tenho embaladinho, tá, tá certinho embaladinho, então se chover, eu não tenho, né, pode molhar tudo, tem uma capa aqui por cima aqui, é, que é uma madeira específica, eu vou fazer alguns trabalhos aqui, galera, trabalho que a gente tem que colar, tem que grampear, ou pregar, fazer algum serviço pequeno de reparo, sabe, como por exemplo, eu vou formar parte dele, essas coisas eu construí, né, eu vou tentar reformar o construção, é uma madeira especial pra isso, tá, então, e ela tá bem embalada aqui, então não tem problema chover, todas essas mercadoras aqui, tão bem embaladas, galera, então não tem problema se molhar, porque isso tá aqui no aberto, aí beleza, vou botar lá em cima lá, direitinho, vai lá, vou botar bem em cima dessa mesmo aqui, e quando a gente quiser pegar, que a gente pode pegar direitinho, também sobe a espátula, e botar umas coisas do lado, galera, eu comprei essas duas, porque o funcionário que trabalha pra mim, falou que vai precisar muito, pra reformar uma sua estira dentro da sede ali, onde eu vou fazer um tour, tá mostrando por dentro da sede também pra vocês, mas por enquanto não vai dar não, mas isso aí, que a gente tá bem na correria, galera, amanhã eu vou te dar domingo pra descansar, porque foi uma viagem, fiz uma viagem pra cá, já fui correndo, preparar tudo aqui, procurar essas coisas todas, então amanhã vai ser o primeiro dia, que eu consegui descansar certinho, vai ser domingo, mas na segunda já sai vídeo, hoje vocês estão assistindo esse vídeo aqui na terça, vocês estão vendo que eu tô adiantando o vídeo, né, o vídeo que eu gravei no sábado, que é esse aqui, tá saindo na terça, aí o que eu gravar na segunda vai ser na quarta, porque domingo eu não vou gravar, galera, então é isso aí, fechou, vamos tá dobrando o guindaste aqui direitinho, o monk, isso aqui é o monk, tem que acreditar que não é guindaste, não é guinche, é um monk, agora eu falo tudo errado, mas ok, isso aqui é um monk, galera, fechou, beleza, o guindaste é aquele grandão, né, o guindaste é o grandão, é o guinche, aquele da vega carro, e esse aqui é o monk, né, vamos lá galera, vamos lá, só tô dando um corte no ar, os vídeos da câmera aí, falando por cima, eu falo e emendo, depois só corre direitinho o vídeo, né, mas esse foi o vídeo, muito obrigado você concluir até aqui, deixa aqui o likezão, pra fortalecer a gente, se inscrever no canal, se você for inscrito, e ativar as notificações, se eu não perder nenhum vídeo, se eu só manobrar o caminho aqui, um abraço meiazão pra cá galera, manobrar direitinho aqui, deixar ré, dar ré aqui, pra deixar retinho, ó, devagarzinho dá certo, né galera, enfim, então muito obrigado você concluir até aqui, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, valeu, fui! E aí